Daí pessoal, beleza? Vamos lá, seguinte recado aqui pra vocês O que aconteceu? Eu tô chateado, acordei mais cedo, vim aqui pro outro quarto agora Porque a Alice e as crianças ainda estão deitados Mas acordei e tomei um banhão pra dar uma alertada e passar um recado aqui importante pra vocês Sobre o curso de importação Foi anunciado esses dias atrás que ontem, terça-feira, dia 20, eu acho que foi ontem Às 8 horas de Brasília, teve o curso, e teve o curso, às 8 horas de Brasília Porém, ocorreu um erro muito grave, nós fomos muito chateados devido a isso Fui dormir tarde, não consegui dormir direito A cabeça ficou à noite, eu tava pensando nisso, acordei já pensando nisso E por isso eu tô te fazendo, não, fazendo esse vídeo aqui pra pedir desculpas Àqueles que não conseguiram acessar Vamos lá, primeiramente, o que aconteceu? Nós anunciamos o curso gratuito lá pro pessoal que recebeu um pouco mais sobre importação Só que nós pegamos o link onde nós postamos pra vocês terem acesso à sala de aula Foram gerados dois links, por falha nossa, tá? Um era de teste, vamos dizer assim, e o outro era o principal Onde seria a sala de aula mesmo pra vocês Só que, sem querer, nós divulgamos o link teste e também divulgamos o link principal Em resumo, foram mais de 5.500 pessoas que se inscreveram pra ter acesso à aula Nós mandamos o link pra uma parte e mandamos o link pra outra parte Somente dos que foram pra sala de aula principal, que é onde nós realmente estávamos Foram em torno de 300 pessoas que ficaram pra ir pra sala de aula E ficaram nos acompanhando Porém, a grande parte pegou o link de teste Então, esses que pegaram o link de teste foram pra uma sala vazia Sério, foram pra uma sala vazia Ficaram nos esperando lá E nós não sabíamos que isso tinha ocorrido Eu quero que vocês entendam Porque eu vi que teve pessoas que ficaram xingando ontem Na live que foi feita no YouTube avisando que a aula ia começar Não foi intencional, não tem motivo pra que isso fosse intencional Isso foi ruim pra nós Foi ruim pra muitos de vocês que cancelaram alguns compromissos Que tinham pra poder estar na sala de aula E nós falhamos com isso Assumimos que foi uma falha nossa Que o link foi um link pra vocês irem pra uma sala vazia Onde vocês ficariam aguardando Sem ninguém estar lá pra dar aula pra vocês Sobre a importação E devido a isso Eu e o Guilherme, a gente está conversando Vamos organizar outra sala Outro dia de aula Só que mais organizado Naquela primeira aula Houveram alguns erros Como áudio Falha na comunicação de início e tudo mais Mas foi a primeira vez que a gente fez Naquela plataforma Uma plataforma paga 500 dólares Só pra fazer aquela aula 500 dólares anuais E a gente quis fazer algo especial mesmo pra vocês Como vocês nunca viram E acabou acontecendo muitas falhas de percurso A gente ficou agoniado por estar vendo que muitas mensagens Estavam chegando pra nós Dizendo Eu não estou conseguindo acessar Não consigo acessar Não carrega Não carrega Inclusive minha própria esposa Mandando mensagem sobre isso Então devido a essa falha Vários ficaram sem aula Vários ficaram pé da vida com a gente E mais uma vez Falo pra vocês Que não foi intencional Estará sendo feita outro anúncio Sobre outra aula Que a gente estará dando Mais organizada Com certeza Onde Isso não vai acontecer mais E tenho certeza Que essa aula Pode mudar a vida De muitos de vocês Esses primeiros Que pegaram a aula de ontem Já tiveram uma noção De como é A aula Mas Vai ser muito melhor Do que a de ontem Porque a gente estava A cabeça bem longe Devido a tudo ser correria Alguns acompanharam no Instagram Que eu passei mais de uma hora No meu trânsito Pra chegar na casa do Guilherme Então Foi tudo muito corrido ontem Acabou não ficando Como nós queríamos E nós sabemos Que podemos dar muito Mais pra vocês Então Aguardem que vai ser anunciado O dia da próxima aula Se não for essa semana ainda No início da próxima semana Tá bom gente? Então esse é um pedido De desculpas A todos aqueles Que ficaram esperando Numa sala vazia Por nossa falha Tá bom? Obrigadão a vocês aí E até mais Tchau, tchau